Um grupo formado por ativistas ambientais e pela vida animal de Santos anunciou ontem que fará, dentro de 15 dias, um protesto na Praça das Bandeiras, no Gonzaga, contra a má atuação da Coordenadoria de Defesa da Vida Animal, a Codevida, órgão municipal subordinado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Segundo conta, a Coordenadoria de Defesa da Vida diminuiu substancialmente o atendimento, recolhimento, alimentação, vacinação, castração e outros procedimentos veterinários. Paralelamente ao descontentamento dos protetores, o diário apurou que existe uma denúncia na Promotoria Pública de Santos, protocolada no último dia 29, apontando inúmeros problemas, entre eles, má utilização de um castramóvel. Esse último já foi objeto de reportagem. Confira mais detalhes no site e no jornal impresso no Diário do Litoral.